O melhor arrastaté do Brasil é em Santa Lucia. De vinte e um a vinte e quatro de junho, as maiores atrações do Brasil se encontram aqui. Dia vinte e um de junho tem o fenômeno do forró. Jonas Estigar. E lembrou de quem te amava, né? Xanine Alencar. E a banda Cavalo de Pau. Não quero me falar nem você. Dia vinte e dois de junho tem o mestre Zé Cantor. E na verdade é que você. Cantando seus grandes sucessos. E Juliano Monte. Dia vinte e três de junho é dia do Filho do Mato. Aí. Eu sou filho do mato. E a banda Saia Rodada. Dali Slessa. Não fala não pra mim. E Naldinho Cunha. Dia vinte e quatro de junho teremos a menina Gil Neves. Seja um fulso juro. E forró D2. E Evo. Para encerrar com chave de ouro. Quem comanda a festa é o vaqueiro Mano Valdeu. Não vem cá. Faz aquele jeito. Faz a cama balança. Venha para o melhor Arrasta a Pé do Brasil. E descubra por que Santa Luzia é a cidade que ensinou o Brasil a dançar forró. Apoio Ministério do Turismo. Realização Prefeitura Municipal de Santa Luzia. É a poça.